Oi pessoal, tudo bem? Pra você que não me conhece, caiu aqui de paraquedas no meu canal. Muito prazer, eu sou Regina, eu sou a mãe da Ana Vitória. A Ana Vitória, ela tem paralisia cerebral. Bom, no vídeo de hoje eu conto pra vocês uma coisa que eu tô muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo, eu estava muito ansiosa pra isso acontecer. A Ana Vitória foi imunizada, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Segura pra mim o pau, você vai tirar. Eu vou tá fazendo a vacina da Ana Vitória, tá? Eu sou a Margareth, ela vai tá tomando hoje a AstraZeneca. A dosagem que ela vai receber é 0,5, tá bom? Tá bom. Segura ela pra mim, por favor. Vou mexer. Oh, que lindo, que lindo. Sim, é um favo alemão. Isso, mas que fomiga, chato, isso acabou. É. Se caso ela tiver sintomas, febre, mal-estar, enjôo, ela pode ter, tá? Você dá ela um medicamento, agora, mano, um medicamento que ela já tem costume de tomar em casa. Tá bom. Mas se tiver febre, persistir por mais de três dias, sai no médico, tá? Qualquer outro sintoma, persistir mais de três dias, lá vai ela no médico. Tá bom. Alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Tá bom, obrigada. Um beijo. Boa tarde pra você. Tchau, obrigada. Tchau. Bom, eu não poderia esquecer de agradecer a todos aqueles que me ajudaram, né? O meu cunhado que me levou, ao pessoal, a minha agente de saúde que marcou pra mim, porque Ana Vitória, ela já tinha marcado, aí Ana Vitória passou mal, deu febre, eu levei ela assim mesmo e não pôde vacinar. Aí, quando foi na segunda, Ana Vitória deu febre de sexto passado. Aí, quando foi na quarta-feira passada, ontem fez oito dias, aí as marcou pra ela, aí eu levei ela lá e graças a Deus deu tudo certo. Então, gratidão a todos. A Margarete, que foi enfermeira que aplicou nela, muito gentil, ela me explicou direitinho. Eu fui muito bem orientada, o que podia acontecer com ela depois e tal, me falou sobre a dose dela. Eu também agradeço ao pessoal da guarda municipal, que foi super gentil comigo também, que quando eu fui chegando com Ana Vitória, eu ia com ela lá pra dentro, só que aí as colocou, eu podia ficar com ela no carro. Então, assim, é gratidão a todos e que viva o SUS, né, pessoal? Ainda bem que nós temos essa disponibilidade, porque imagina se fosse pra gente comprar essa dose. É muito importante. E a Ana Vitória tomou da AstraZeneca. Ela não teve nada, graças a Deus. Eu, assim, quando ela tomou, eu já dei ela o remedinho. Sim, é gratidão a todos mesmos, sabe? Nem que Deus possa abençoar que essa enfermidade venha, cessar a gente. É, sabe, é só Deus ter misericórdia em nós. Igual, é assim que a Ana Vitória, no mesmo dia que a Ana Vitória foi imunizada, a minha outra filha fez o exame e testou positivo. E aí nós ficou isolada, né? Aí, na sexta-feira, nós todo mundo fez o exame lá em casa. Aí eu, meu pai e a Vitória deu negativo. Agora a mamãe deu positivo também. Aí ela teve que ficar... Aí o que que nós fez? Ela ficou lá com a Ana Cristina e nós veio pra roça. Então, gente, é muito ruim ficar longe deles. Eu não vejo os meus sobrinhos, porque o meu irmão também passou mal, mas a família deles todos tiveram... Mas, graças a Deus, estão todos em paz. Não teve nada de mais. A minha tia também. Então, assim, graças a Deus, eles estão todos bem. Que essa enfermidade... Deus venha colocar paz nessa enfermidade. E que as pessoas tenham consciência de se vacinar também e de se proteger. Porque não adianta só vacinar, tem que proteger também, né? E tem que fazer a nossa parte. Então, o tempo todo lá em casa eu tava... Às vezes, quando eu ia mexer em qualquer coisa, eu tava lavando as mãos, já passava álcool. A Ana Cristina também, ela deixou o copo dela separado, as coisas dela usar. Graças a Deus, Deus não deixou que essa enfermidade chegasse a nós. E se Deus quiser, não vai deixar chegar. Porque eu penso não em mim, mas eu penso na Ana Vitória. Né? Porque ela... Até aqui eu assusto com as galinhas aqui, com os bichos. Gente, eu tô aqui na roça, eu converso até com os bichos. Pois é, né? A Ana Vitória, esses dias, não tá conseguindo dormir, sabe? Ela tá com dificuldade pra dormir. Eu não sei se é porque o médico pediu pra atavocar a medicação dela. Nós tá atavocando, sabe? Então, eu tô tirando a medicação e colocando outra. Só que eu não sei se é por causa disso e ela tá bastante agitada na hora de dormir. De dia fica calma, quietinha. Mas na hora de dormir, é que o caldo entorna. Aí, ontem, anteontem, ela, na hora de dormir, ela tava no esquema, tava agitadíssima. Aí eu liguei a luz e deixo a luz ligada. Aí eu faço assim, a hora que eu deixo a luz ligada, a hora que eu vejo que ela tá começando a ficar quietinha, cochilar, eu vou desligar a luz. Aí tem hora que eu vejo que ela tá com oi regalado e morrendo de rir. Aí eu tenho que levantar e acender a luz. Aí, só que esses dias, tava todo mundo deitado já. E ela tava, começou, né? A fusaca. Gente, teve uma hora que ela sentou o cotovelo na minha boca. Ela acertou aqui, ó. Que eu pensei que eu tinha ficado banguela. Falei assim, não, fiquei banguela. Gente, ela arregaçou a minha boca, mas foi que ela arregaçada, viu? Ó, na hora que ela sentou o braço, gente, eu fui no outro mundo e voltei. Vocês não tem noção da dor que eu senti. Eu pensei, não, fiquei banguela e eu pensei, na hora eu pensei, não, fiquei banguela. Gente, me deu um calor. E tava aqui é frio, né? Porque na roça vocês sabem de que é. Faz frio, né? E me deu um calor. Eu comecei a chorar na hora de dor, sabe? Porque quando eu vi, eu senti só o gosto do sangue. Sabe, não tá sendo fácil, porque nós tá longe de todo mundo lá de casa, né? Igual o papai, mas o papai, eu e a Vitória, nós deu negativo. Então, nós tá aqui. E a minha mãe, mas a minha outra menina, nós deu negativo. Então, é positivo. Então, a gente tá ficando lá. Gente, é ruim demais que, sabe? Eu sinto falta de todo mundo. Dos meus irmãos, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos. Nossa, é. Porque assim, nós sempre fomos unidos, sabe? Nós nunca separamos. Assim, então, as pessoas têm que ter consciência, sabe? E se vacinar, usar máscara, álcool em gel, tudo que tiver proteção. Porque a gente tem que cuidar, pessoal. Igual, graças a Deus, a mamãe, mas a minha... Nenhum dedo ali em casa esteve, também o meu irmão. Mas só que está tranquilo. Graças a Deus, a minha tia também teve e tal. Mas, em relação a outras pessoas, está super tranquilo. Então, pessoal, bora cuidar, né? Pra não ser... Pra essa doença não chegar na gente. Ouvi. Você quase arrancou um pedaço na boca da mamãe. Você viu, né? Pois é. Tá na hora de moça dormir. É. Quase arrancou um pedaço na boca da mamãe. Foi. Olha o jeito que a mamãe tem que pôr ela, ver se ela quieta. É. Mas a menina não quieta, não, gente. É. Olha o tamanho da boca. Amanhã vai amanhecer roxo. Vai. Quem será que deu um... 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 Um peço da leca na mamãe. Te convido. Se você ainda não conhece o meu canal, eu vou estar deixando uma playlist aqui super, super, pra vocês estarem me acompanhando, tá bom? Então, um grande beijo pra todos. E, pessoal, consciência. Mais uma vez, é... Que as pessoas possam se vacinar e ter mais consciência, né? E, mais uma vez, gratidão a todos. E, mais uma vez, gratidão a todos.